O trabalho começou por volta da meia-noite e foi preciso fechar o trânsito na Avenida Paralela. Cinco vigas, pesando 70 toneladas e medindo 30 metros cada uma, foram colocadas no sentido Iguatemi. Agora, são 11 peças desse tipo instaladas e metade da construção concluída. A previsão é que a obra seja entregue em junho deste ano. Nós estamos com 53% das obras já fisicamente executadas. Estamos na etapa agora de lançamento de viga. Posteriormente, como está acontecendo no vão anterior, que nós já lançamos no meado do mês de dezembro, nós vamos fazer a pré-lage e depois a concretagem de laje e o revestimento asfáltico. O Complexo Viário do Imbuí é parte de um conjunto de obras de mobilidade urbana realizadas pelo governo do estado na capital. O projeto prevê três viadutos que ligam a região do Cabula à Orla, melhoria de vias marginais e criação de novas opções de acesso e retorno.